Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, na tua casa e na tua vida, que o nome do nosso Deus mais uma vez venha a ser glorificado nessa madrugada, amém? Eu sei que muitas vezes você entra na presença do Senhor e você nem sabe o seu valor para Deus, você acha que você é simplesmente mais um e que Deus não faz nada por ti, as circunstâncias são desfavoráveis, você olha para um lado, olha para o outro e você diz, não tem mais jeito porque o decreto foi assinado, o meu inimigo é maior do que eu, não é assim que você pensa? Mas eu quero dizer para você que o seu inimigo pode ser maior do que você, mas é impossível o seu inimigo ser maior do que o meu Deus, do que o nosso Deus, é impossível, é impossível. Então é por isso que o Senhor hoje nessa madrugada, Ele me traz aqui com um trechinho da história de Madoqueu e Amã. E nesse trechinho da história você vai descobrir como é que Deus te valoriza, como é que Deus cita o teu nome diante dos anjos, como é que o Senhor lhe vê. Você quer saber como é que o Senhor lhe vê? Você quer saber como é que Deus vai fazer na tua vida? Você quer saber como é que o inimigo fala a teu respeito? Olha só comigo essa palavra. Amã mandou buscar algumas roupas reais, vestiu Madoqueu, colocou-o sobre um cavalo real e levou pelas ruas proclamando as seguintes palavras. Eis a forma como o rei honra quem ele verdadeiramente lhe agrada. Oh, aleluia! Depois disso, Madoqueu voltou ao seu trabalho, mas Amã correu para casa profundamente humilhado. Oh, aleluia! Quando contou a sua esposa o que tinha acontecido, contou também aos seus amigos, ela lhe disse, Se Madoqueu é judeu, nunca conseguirás nada contra ele. Eu vou repetir, meu irmão, porque eu quero que essa palavra fique guardada em seu coração. Se Madoqueu é judeu, nunca conseguirás nada contra ele. Eu vou repetir, meu irmão. Se Madoqueu é judeu, nunca conseguirás nada contra ele. E se você continuar a lutar contra ele, pode ser fatal. Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias ao Pai. Se o inimigo continuar a lutar contra você, meu irmão, pode ser fatal. Oh, aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias ao Pai. Oh, aleluia! Meu irmão, é essa palavra que eu quero que você guarde em seu coração. Ai, daquele que luta contra um judeu. Ai, daquele que se levanta contra um ungido do Senhor. Ai, daquele que faz alguma coisa contra o povo de Deus. Ai, daquele que mexe com o homem ou com a mulher que se curva diante do Senhor. Porque é como a esposa de Amã disse. Era a esposa do inimigo que estava falando. Não era um amiguinho de Madoqueu, não. Não era alguém que convivia, não, com Madoqueu. Não era alguém que confiava no Senhor dos senhores, não. Era o próprio inimigo. Era a esposa do inimigo que estava falando. E ela dizia em alto, em Bonsum. Se você está lutando contra um judeu, nunca, nunca conseguirás nada contra ele. E se você continuar a lutar, pode ser fatal. Essas são as palavras daquela mulher. Então, por que você desvaloriza quem você é? Por que você acha que um amante vai ficar? Por que você acha que o inimigo vai vencer? Por que você acha que você vai viver assim pra sempre? Você está apenas vivendo o processo do tempo. Você está passando por um processo. Você está na fornalha, mas você vai sair. Você está na cova dos leões, mas os leões não vão te devorar. Agora, você precisa saber o seu valor. Você precisa trazer a realidade de Deus pra tua vida. Você precisa tornar o poder do Senhor real na tua vida. Você precisa acreditar que Deus cita o teu nome entre os anjos. Você precisa acreditar que ninguém pode se levantar contra você. Porque se você não acredita nisso, se você diz que a amante é maior do que o teu Deus, Ah, porque a amante é feia. Ah, porque a amante é bonita. Ah, porque a amante é rica. Ah, porque a amante é boa. Ah, porque a amante é crente. Ah, porque a amante é assim. Porque a amante é pacífica. Porque a amante é educada. Meu irmão, nada disso. Nada disso pode ser maior do que uma aliança. Uma aliança que já foi ali estabelecida por Deus. Ela não pode ser maior do que o nosso Deus. Ela nunca vai conseguir ser maior do que o nosso Deus. Amém? Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. E é sobre isso que eu quero orar hoje na tua casa. Você está comigo? Então se cinza a joelha. Oh, Paizinho. Oh, Senhor. Eu invoco agora, nesse momento, o Senhor, Pai. Eu invoco o Senhor, o mesmo Deus dos judeus. Eu invoco agora o mesmo Deus dos judeus. Eu invoco agora o Jesus puro. Eu invoco agora o poder do nosso Jesus. Eu invoco agora pelo poder do Espírito Santo que está indo aqui nessa terra. Eu invoco agora a trindade. Eu invoco agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu invoco agora, meu Pai, o mesmo poder que defendeu o Maduqueu. Eu quero, meu Pai, ver o Senhor operando na vida desta mulher. Opera, Pai, na vida desta mulher e na vida deste homem, como o Senhor operou na vida de Maduqueu. Oh, Deus amado, Deus querido, Maduqueu se vestiu de saco. Lançou sobre rostos cinzas, Pai. Oh, aleluia. E este homem, meu Pai, também tem guardado. Este homem, meu Pai, tem se guardado na tua presença. Essa mulher, meu Pai, tem se vestido de saco também. Essa mulher tem jogado sobre o rosto dela cinzas também, Pai. Essa mulher, Senhor, tem passado por humilhações bem caladas. Só chorando no altar, Senhor. Mas eu sei, meu Pai. Eu sei que essa mulher não vai continuar assim para sempre. Porque eu sei, meu Pai, que ninguém nunca vai conseguir nada contra essa mulher. Eu sei, meu Pai, que nunca ninguém vai conseguir algo contra esse homem, Pai. Eu sei, Senhor, que é fatal para aquele que está pelejando contra essa mulher. Eu sei que é fatal, meu Pai, na vida daquele que está pelejando contra esse homem. Se ele não parar, se ele continuar, meu Pai, a lutar. Oh, aleluia, Senhor. Eu sei que vai ser fatal, Pai. Então, esse homem, Senhor, a partir de hoje, ele reconhece. A partir de hoje, ele reconhece o teu poder. A partir de hoje, essa mulher reconhece o teu poder. E a partir de hoje, ela reconhece que o Senhor é maior do que o inimigo dela. E nada, nada, nem ninguém pode, Pai, contra o Senhor. A partir de hoje, ela reconhece, Senhor. Ela não vai mais temer, Senhor, o decreto. Este homem não vai mais temer o decreto, o divócio. Não vai temer mais amante. Não vai temer mais, meu Pai, as circunstâncias. Não vai temer, meu Pai, os sinais de Satanás. Não vai temer o que o homem diz. Porque quem dá a última palavra é o Senhor. A forca estava pronta, mas o homem de Deus não usou. Assim, meu Pai, como esta mulher, não vai usar a forca. Ah, meu Pai, este homem não vai usar a forca, Pai. Assim como o Madoqueu não usou, Senhor. Porque ela era um judeu justo, Pai. Então, ajuda essa mulher, Senhor. Blinda ela, blinda este homem de todas as investidas. Ah, meu Pai, segura os pés para que eles não pisem, Senhor. Na terra das trevas. Oh, Deus amado, Deus querido. Limpa a boca dela quando ela for falar. Não deixe ela mentir, Senhor. Não deixe meu Pai levantar falsos testemunhos, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Oh, guarda os ouvidos e os ouvidos, Pai, deste homem. Guarda, meu Pai, os ouvidos desta mulher. Para que ela não escute, meu Pai, o que Satanás fala na mente dela. Mas que ela venha escutar somente a voz dos anjos que diz. Nunca conseguirás nada contra você. O teu inimigo nunca vai conseguir nada contra você. E se ele continuar a lutar contra você, vai ser fatal. Oh, aleluia, Senhor. Pai, guarda também o falar deste homem. Guarda as mãos, Pai. Guarda o olhar, Senhor. Guarda, Pai. Para que ele nunca venha duvidar, Senhor, quem és Tu. Que ele nunca duvide, Pai. E que ele seja, oh, aleluia, cheio da Tua graça, Senhor. Quando o Senhor olhar para a terra, que o Senhor venha ter orgulho desta mulher. Que o Senhor venha se orgulhar dela, Pai. Que o Senhor venha encontrar graças na vida deste homem também. Ao olhar para a terra, o Senhor diz assim. Ali, sim, é meu justo e é minha justa. Sim, aquela ali é fiel a mim. É uma mulher justa diante de mim. É um homem justo diante de mim. Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias e glórias a Ti, oh, Pai. Eu te louvo, Senhor. Eu louvo a Ti, soberano. E eu agradeço, pois eu sei que o Senhor nunca vai deixar. Nem o mal. Oh, aleluia. Atingi essa mulher e atingi esse homem. Eu sei que o mal não vai vencer. Eu sei, Pai. E é por isso que eu confio a vida dela em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. É forte, não é? Guarda isso aqui no seu coração. O Senhor está dizendo para você. Ai, daquele que tentar contra você. Ele vai só perecer, meu irmão. Ele não pode nada contra você. Se ele continuar lutando contra você, vai ser fatal para ele. Ele nunca vai conseguir, porque você é um justo do Senhor. Amém? Oh, aleluia. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Agora eu vou pedir para você deixar o seu like. Eu também quero ver você entrando em concordância comigo. Eu quero que você compartilhe essa oração. Lembre-se, a oração pode salvar vidas. Amém? Eu quero que você se inscreva em nosso canal. Acione o sininho. Nos procura lá no Instagram. A promessa oficial é bênção de Deus. Por lá ou por aqui. Todos os dias nós estaremos juntos na presença do Senhor. Amém? 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 Amém?